Aqui em Belém temos o padrão dos descobrimentos, cuja principal personagem que encabeça todo o rol de personagens dos descobrimentos é precisamente o infante D. Henrique, o que nasceu no Porto. É uma das histórias que Frederico Duarte conta aos turistas que leva a passear no seu tuc-tuc elétrico pela cidade de Lisboa. Natural do Porto já foi jornalista do tal e qual e da revista Focus. Hoje, sem trabalho como repórter, decidiu contar histórias, mas de uma forma diferente. Isto acabou por ser uma coisa que eu comecei a fazer recentemente, uma espécie de necessidade lógica de dar informação, porque não estava a haver o retorno financeiro em termos de Facebook ou em termos de blogs. A partir do momento em que eu propunha fazer reportagens e os jornais diziam-me que não há dinheiro, eu fui diretamente falar com as pessoas. E portanto, isto é o meu órgão de informação. As pessoas procuram, sentam-se e estão ávidas de informação quando elas vêm ter comigo no tuc-tuc. Há quatro meses, como motorista de tuc-tuc em Lisboa, gostaria de levar as suas histórias ambulantes à cidade invicta, não só sobre três rodas, mas também sob a forma de um guia turístico. O meu projeto também é para incluir também uma secção dedicada ao Porto. Daquilo que eu vi, há um mercado ainda por explorar no Porto. Por exemplo, pode-se fazer um roteiro Harry Potter. Há sítios do Harry Potter onde a autora do Harry Potter viveu no Porto e que poderiam ser facilmente mostrados a muita gente. Escreveu vários livros, um dos quais sobre a morte de Sá Carneiro. Se for eleito deputado parlamentar, gostaria de voltar a debater o caso Camarate numa nova comissão de inquérito. Frederico Duarte é o segundo candidato pelo movimento Partido da Terra pelo Círculo do Porto.